Vizinhança bem educada. O que você está fazendo, Chaves? Estou contando quantos passos eu consigo dar assim de pulinho sem pôr um pé no chão e eu já dei muitos passos sem botar esse pé no chão. Pois não vai demorar muito para perder, sabia? Ah, é? Pois aposto que ainda consigo dar mais de cem passos. E eu aposto que não consegue. Está valendo? Está valendo, vai lá. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ver. Eu estava no número 50, 51, 50... Perdeu! Mas não vale empurrar! Ora, você não disse que não vale empurrar. Mas todo mundo sabe que não vale. Bom, para ver como eu sou boazinha, pode tentar de novo. Tá bom, mas sem empurrar, hein? Não vou tocar em você, seu bobo. Vê lá. Anda logo. Um, dois... Para, 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 para. Você já perdeu. Mas, Tobir, não vale assustar. Então, o que é que vale? Nada. Você só pode ver. Tá. Vai mais uma vez. Mas é a última, hein? Quieta aí. Anda logo. Um, dois... Agora você perdeu mesmo. Chavinho, pode pagar. Ora, mas eu perdi por quê? Porque você está com os dois pés no chão. Ah, mas foi você que veio aí me... Que você, Ney, Ney, eu vou te ver. Paga logo. Paga logo. Babai! Foi sem querer querendo. Sem querer querendo, você me provou com um infarto de canela. Foi tudo por causa da Chiquinha que é tapaceira. Mas o trapaceiro é você, Chaves. Que tapraça que eu fiz? Você estava pulando com passos pequenininhos e tinha que dar pulos bem largos, assim, ó. Mas eu pulei assim, olha, assim, ó. Ai, que pezinho, meu pezinho. Foi sem querer querendo. Você acabou com meus pés. Isso, tudo por culpa sua. Como culpa minha se você é que trapaceia na brincadeira? Como trapaceio? Eu não pulei como você mandou? Sim, mas você tinha que ter levantado bem a perna, assim. Mas eu levantei assim. Outro derrame cerebral. Essa vez também foi sem querer querendo. Eu sei. Fui sem querer querendo, mas continua me botando, né? Tá bom, mas não se irrite. É melhor que ele vá. Assim não vai mais te atrapalhar nos pulos. Ah, isso sim é verdade. Então. Mas olha, vê se pula direito, hein? Sim. Você tem que dar os pulos bem largos e levantando bem a perna. É assim mesmo que eu vou fazer. Então anda logo. Um, dois e três, quatro, cinco e... Ah, ai! Mas era só o que me faltava. Olha só as coisas que eu acabei de comprar. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Droga! Olha só o que você fez! Olha só! Você destruiu as costelas de porco da dona Clotilde. Mas eu nem toquei nela. Quê? Eu tô falando das costeletas de porco que ela acabou de comprar. E agora? Quem vai comer isso? Eu! Me dá isso aqui. Deixa que eu procuro um lugar pra jogar fora. E agora anda? Sai daqui. Sai! Vai! Não, não está faltando nada. É bom verificar, mas eu acho que não. Feijão. Banana nanica. Chamou a nanica. Quem? Chaves! Farinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pernas de frango. Garras de caranguejo. O quê? Sabia que o Chaves jogou a cesta... Escuta, posso saber por que me bateu agora? Ah, lhe parece pouco me chamar de pernas de frango e garras de caranguejo? Pernas de frango e garras de caranguejo? Eu tava falando pra dona Clotilde. Não é? Bom, mas... E a senhora está de acordo com isso? Bom, é porque ele não disse isso para me evitar. Claro. Ele falou por quê? Porque se quisesse gritar, chamava ela de bruxa. Claro. Chaves, cala essa boca. E chamava a dona Florinda de velha coroca. Sim. Não! Deveria ter vergonha do tipo de educação que a sua filha recebe. Bom, eu tô fazendo o possível pra mudá-la de escola, mas não dá. Eu estou falando da educação que ela recebe em casa. Na escola, felizmente, ela tem a zelosa orientação do professor Girafales. Por falar nisso, mamãe, o professor Girafales disse que vem ver você. Nossa, eu estou tão desarrumada. Eu preciso, pelo menos, passar um pente no cabelo. Um pente? Precisa de uma moto niveladora. É brincadeira. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Eu ainda não entendi bem como isso tudo começou. Eu menos ainda. Será que você não tá com azar por ficar andando como uma bruxa? Quê? Olha, na próxima vez vai se dar mal, Chiquinha. E por que na próxima? Por que não desta vez? Não, é que... Não, é que nada. É que nada, seu Madruga. Se eu fosse a mãe dessa menina... Eu é que não seria o pai. Muito obrigada por ter me ajudado a carregar a cesta. Tá vendo? Tá vendo o que você fez? Ah, papai. Só você mesmo pra evitar de ajudar uma bruxa. Chiquinha. Eu já disse que Dona Clotilde não é bruxa. Ah, você gosta, é? Não! E então? Nada. Eu a encontrei e ela pediu que ajudasse a levar a cesta. E os homens que têm coração devem sempre fazer favores aos seus semelhantes. E o seu pai é muito semelhante à bruxa. Ah, agora que eu me lembrei... Você é o único culpado de tudo o que aconteceu aqui. Portanto, com sua licença. Toma! Só não te dou outra... Isso que o senhor acaba de fazer não tem sequer nome. Tem, se chama cascudo. Chiquinha, o professor está falando em sentido desfigurado. Mas o senhor sabe por que eu dei um cascudo no Chaves? Sim. Porque não tinha mão, um recurso mais sólido. Como? O senhor queria que eu batesse nele com um tijolo? Falo de recursos pedagógicos. Ah, não. Não disso eu não tenho. Temos isso em casa? Claro que não. Para isso teria que ter ido à escola. Não é por nada, papi. Mas acho que te chamaram de burro. Olha, minha filha, vai para casa. Não, obrigada. Eu vou ficar aqui no papo. Vai para casa. Não, eu... Vai para casa. 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 Não, eu não quero ficar dentro de casa. Só não te bato porque não tenho razões patológicas. Pedagógicas. Por aí. Claro que se pode inspirar de alguém cuja educação tenha sido praticamente nula. Mula? Eu disse nula com N de Nécio. Eu entendi mula com M de Mestre. O quê? Ora. Professor Girafales. Dona Mula. Que louco. Dona Florinda. Que milagre, senhor, por aqui. Vim lhe trazer esta mula de flores. Não. Digo, vim lhe trazer este buquê de mulas. Digo, vim lhe trazer este buquê de flores. Ah, são tão bonitas. Mas não quero entrar para tomar uma xícara de café. Não vai incomular. Digo, não mula incomodar. Digo, não vai... Pelo que eu vejo, o senhor está obcecado pela palavra mula. É por causa do seu Madruga. Era de se supor. Uma palavra como essa só poderia estar relacionada a alguma coisa como isso. Bom, é que o professor disse nula com N de Nenê. E eu entendi mula com M de mamãe. De mamãe de Kiko. Não, 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 não. É isso, entendo nos figurados. Espere, Dona Florinda. Não vale a pena. Bom, o senhor tem razão. Afinal, prefiro aproveitar o tempo tomando uma xícara de café em companhia bem melhor. Quando dizem companhia bem melhor, se refere a mim? Sim. A senhora é mula amável. Tira a mão, tira a mão, deixa aí. Ah, Chaves, para de mexer. O que para comer? O que para comer nada? Isso é de plástico, besta. A gente devia ter deixado ele comer. Isso mesmo, crianças. Estudem, estudem muito. Sim. Porque só desta maneira, quando forem grandes, serão pessoas como o professor Girafales. Eu, hein? Falando nisso, vamos ver se vocês têm estudado. Algum de vocês pode me dizer o que foi que Dom Pedro I fez no dia 7 de setembro? Estava doente. Estava doente? Sim. E tinha tantas dores que deu até um grito no Ipiranga. Não, não, Chiquinha. Era o grito da independência. E o grito foi dado às margens do Ipiranga. Na margem do caderno da Maria que mora lá no Ipiranga? Não seja burro, Chaves. D. Pedro comprava cadernos no armazém do seu Bragança. Não é, professor? Não, não, não. O D. Pedro nem conheceu o seu Bragança. Ah, mas como não, professor? Se aqui no livro, veja, aqui no livro diz... D. Pedro de Orleans e Bragança. Não, tesouro. Bragança era o outro sobrenome de D. Pedro. Ai, por isso eu digo que era outro sobrenome. Agora, andaram falando aí que o D. Pedro não era casado com qualquer uma, não é? É claro que não. Ele era casado com Portugal. Exato. O quê? D. Pedro I estava casado com Portugal porque Portugal era mãe pátria e D. Pedro era o pai da pátria. Olha, eu vou perguntar outra coisa. Sabem quem foi o principal inimigo da nossa querida princesa Isabel? O cabeleireiro. Sim, porque só um inimigo mortal iria fazer aquela coisa esquisita no cabelo de uma pessoa. Não é? Não, 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 não. Vamos falar então de outro assunto. Por exemplo, os inconfidentes. Qual foi o principal obstáculo dos inconfidentes? Os semáforos. Os guardas de trânsito. Os caminhões que passam na frente quando a gente vem de carro assim e... Os vendedores ambulantes? Não deu? Eu não estou falando da rua dos inconfidentes, e sim do grupo de tiradentes. Era um grupo formado por intelectuais da época. Pessoas preocupadas com o país que teriam que se levantar em armas. Vocês sabem por que tiveram que se levantar? Porque estavam deitados. Tinha que ser o Chaves de novo. Iriam se levantar em armas para conseguir a nossa independência. Você sabia disso, não é, tesouro? Eu? Ah, sim! 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 Ah, por falar em independência, eu não consigo encontrar uma coisa aqui no livro, mamãe. Você sabe onde foi que assinaram a declaração da independência? Ah, mas é claro, tesouro. A declaração de independência foi assinada na parte de baixo da folha. Chavinho, o que você está fazendo? Chaves? Chaves? Chaves, o que você está fazendo? Chaves! Gritou comigo? Sim. E na minha presença? O quê? Sabe o que eu faço quando gritam comigo? O quê? Me assusto. Ah, mas você é o culpado, Chaves. Por que não responde quando a gente fala com você? Porque eu estava estudando. E se você quer saber, eu vou continuar estudando. Você é estudando? Chaves! Chavinho! Gritou, cala a boca. Você não está vendo que o Chaves está estudando? Está o quê? Estudando. Ah, vai, que é. Eu sim. Chaves, é verdade o que a Chiquinha falou, que você está estudando? Chaves? Chaves, estou falando com você. Chaves! Outro. A Chiquinha eu deixei passar porque é mulher, mas a você eu vou quebrar tudo isso que você chama de cara. Ah, ah, você e mais quantos? Eu sozinho, quer ver? Não, 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 meninos, quietos, quietos, fiquem calmos, por favor. Chaves tem razão. E se ele estiver estudando de verdade? É claro que eu estava estudando de verdade, porque nós, crianças, devemos estudar muito para quando crescermos não ficarmos burros como o seu pai. Eu sou o quê? Burro! Mula? Mãe, isso sim, dá certinho. Vaca? Não deu. Olha, eu acho que dá algo. Ai, ai, ai. O senhor não vai com a minha cara? Você me deixa tão preocupado. Belisca ele mais forte, papai, para prender. Não, não, o senhor não deve beliscar outra vez, porque quem chamou o senhor de burro fui eu. Está vendo? Caramba. Chaves, meus parabéns. Sinceramente, meus parabéns, porque é preciso ter muita coragem para reconhecer quando se comete um erro. Que erro, hein? Tem me chamado de burro. Mas isso não foi erro. O quê? Não, porque o professor Girafales disse que os que não foram à escola são burros. Bom, olha, se você não sabe, eu fui nove anos à escola. É sim, Chaves. O meu pai esteve oito anos no primeiro e um ano no segundo. Bom, é verdade que eu não fui assim um estudante que se possa dizer, minha nossa, que brilhante que ele é, mas eu tive nove anos na escola, Chaves. E às vezes até entrava na classe, não é? Bom, já chega, não é, filhinha? E depois do que não aprendi na escola, aprendi pelas ruas. A gente nota. Quero dizer que eu fui feito pela experiência. E não tem raiva dela? Estude muito, Chaves. Com muito estudo, pode chegar a ser alguém. Você também, filhinha. Mas com muito estudo. Você nem com muito estudo. O que será que ele quis me dizer? Eu vou perguntar para minha mãe para ver se ela sabe. Não, seu Madruga. O senhor não deve se envergonhar por não ter estudado. E por acaso a culpa foi sua? Bom, foi. Em parte. Não, seu Madruga. Acontece que no nosso tempo não havia escolas suficientes. Olha, vamos esclarecer uma coisa. O seu tempo e o meu tempo não foram os mesmos. Bom, eu não quero dizer que o senhor e eu sejamos da mesma época. No entanto, de qualquer maneira, não é mais que três ou quatro anos mais velho do que eu. Hã? Eu sou mais velho que a senhora? Sim, pouca coisa. Porque eu já estou perto dos quarenta. Do segundo tempo. Oh, como o senhor é brincalhão, seu Madruga. Não se lembra que no ano passado, em meu bolo de aniversário, coloquei trinta e nove velinhas? Não teve dinheiro para as outras vinte? É, as crianças tinham razão. Dá para notar que nunca foi a uma escola. Bom, foi talvez porque eu... Não, 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 não se preocupe, seu Madruga. Me agradam muito os homens em seu estado natural. Existem mulheres que preferem os refinados. Mas eu gosto mais no estado bruto. Bestial. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, seu Madruga. No dia em que eu me casar, casarei com um homem inculto. Com licencinha. Dá licença, Chavinho, dá licença. Nunca é tarde para estudar, não é? Não, não é? Não, não. Não, não. Obrigado.